E os preparativos para a jornada estão a todo vapor. Várias reuniões são realizadas com parceiros do evento. A equipe da PUC Goiás, coordenada pelo reitor Bomiramado, foi recebida pelo prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela, e por vários secretários municipais. Durante a reunião foi discutida a parceria da prefeitura na Jornada da Cidadania deste ano, que acontece entre os dias 23 a 25 de maio. É extremamente importante para a cidade de Aparecida e para a população Aparecidense, que é muito bem recebida e muito bem atendida na Jornada da Cidadania promovida pela PUC. Por isso participamos efetivamente. Inclusive todas as secretarias envolvidas também, né? Exato. Todas as secretarias, saúde, educação, comunicação, todas as secretarias estarão lá na PUC como parceiras, cada qual desenvolvendo o seu trabalho, né? E é muito importante que a população de Aparecida compareça. O reitor Bomiramado agradeceu a parceria da prefeitura por disponibilizar toda a estrutura para a Jornada da Cidadania. A participação da prefeitura de Aparecida, já histórica, ao longo destes anos, esteve junta como parceira de primeira hora com os serviços, com a colaboração das secretarias, com a presença e atuação de grande líder do prefeito Maguito. E claro que o município tão importante no estado de Goiás, na medida que a população de Aparecida, participando ativamente, ela se faz presente, claro que engrandece e cresce ainda mais a importância da jornada. No próximo dia 15 acontece uma nova reunião entre representantes da PUC e a equipe do prefeito Maguito Vilela para acertarem os últimos detalhes do evento. Maguito Vilela